A ampliação da linha de sucos da Natural One com a marca Natural da Fazenda trouxe uma nova proposta para a garrafa de 900 ml, ainda que o formato anterior tenha sido mantido. A pré-forma é mais leve. O peso da embalagem foi reduzido em cerca de 15%, indo de 33 para 28 gramas, e os níveis de estiramento foram mantidos, melhorando o desempenho no manuseio, no armazenamento e no transporte. A adoção de um gargalo asséptico eliminou a necessidade de uso de um selo de indução, facilitando o consumo. A estrutura possui uma barreira que retira oxigênio da parte interna da embalagem, o que permite a distribuição fora da cadeia do frio e viabiliza a exposição do produto nas prateleiras convencionais de sucos no varejo.